gente eles estão vendo eles de Viçosa, tá? Eu tava em Viçosa, não, eu não vou lá, eu vou te assinar e o Edson e o Edson colocando, como vocês estão vendo aí, minha bagagem lá. Daí cheguei lá em Patim, que não tinha ônibus, né? O horário era muito tarde e eu peguei aquelas vans, né? Aqueles carros, carro bate e volta, que eu deve ter que pegar com o morro de medo. Fui nesse carro bate e volta toda apertada com um homem do lado, outro do outro. Eu tenho muito medo que eles correm muito, passam na frente de... Ai, gente, fui obrigada a pegar porque eu cheguei a sete e pouco, eu só ia ter um exatamente, sei lá, uma hora. Então, ia ficar muito tarde. Daí eles, com bate e volta de Patim pra Valadares. Aí cheguei em Valadares, no centro, peguei um Uber. Aí é só eu dentro do ônibus e indo pro Penha, tá? Aí tá, gente, a minha ida, né? O caminho até o Penha, onde tá, né? Onde eu morava antes, né? Minha família mora. Aí eu tô indo e, gente, nesse vlog aqui bagunçadão, eu tô mostrando mais ou menos o que aconteceu. Isso aí foi dia 27 de... 27 de dezembro, tá? Que eu vim pra cá. Vocês podem ver que tem um tempo que eu tô sem vídeo. Estou tentando me organizar aqui e atualizar vocês do que está acontecendo. Tem muitas novidades aí por vir e é isso, né, gente? A vida é cheia de imprevistos. Eu tinha programado bastante vídeo, mas bagunçou tudo, bagunçou tudo. Estamos ainda aí na estrada ainda pro Penha, tá? E é isso. Agora eu vou aparecer aqui falando com você, fazendo um resumão do que tá acontecendo até hoje. Hoje é dia 29 de janeiro. Ó o tempão que já passou praticamente um mês. Aconteceram algumas coisas e eu vou relatar com vocês. Enquanto isso, fiquem aí com essas imagens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.